Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui falar de mais uma descontinuação do Boticário. Então se liga aí, aquilo que eu falei, Boticário tá fazendo uma limpa em várias, em várias linhas, tá gente? Ele vai chutar mesmo aí e hoje vai ser um linda! Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, se prepara aí se você gosta dos perfumes do Boticário. Ele está fazendo uma limpa, como eu já tinha falado aí, vai tirar bastante coisa. Porém gente, como eu falei, hoje vai ser descontinuado um linda, mas me mandaram mensagem falando Eu já senti um novo linda, eu falei, que? Já vai vir um novo linda? Essa linha estava paradona aí, mas vai vir um novo plank aí. Porém, esse bonitinho vai dar tchau. Então se você gosta dele, coloque o Boticário e faça o backup, que é o linda radiante. Gente, linda radiante está sendo descontinuado. Descontinuado. Se você olhar aí no catálogo do ciclo 17, ele não está mais no catálogo. Então se você gosta dele, coloque, faça o backup no seu, tá? E vamos falar um pouquinho sobre ele. Gosta do linda radiante? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Gosta dele ou não gosta? Gente, linda radiante. O Boticário fala assim, é uma fragrância floral, frutal, radiante, que transmite a energia e o frescor das frutas e a delicadeza e a feminilidade das flores e a sensualidade do almíscar e do sândalo. Cheio de energia e alto astral. Linda radiante realça a beleza da mulher, tornando cada momento um inspirador, único e especial. E as notas dele, no topo tem bergamota, limão e pera. No corpo tem gardênia, jasmin, rosa, frésia e sândalo. E no fundo, âmbar, musk, cebro e fava tonka, tá gente? Bom, vamos, vou rifar aqui. Quem gosta do linda radiante, hein? Gente, ele tem uma saída cívica por causa do limão com a bergamota, porém a pera dá aquele ladinho frutal noventista, eu diria. Se você gosta de perfumes noventista, não tô falando datado, tá gente? Mas a saída dele pega um pé do noventista lá. É gostoso, eu gosto muito, particularmente, gosto muito dessa pegada, desse lado frutal que ele tem, que é delicioso. Pra mim, é delicioso, tá? O único problema desse perfume, pra mim, gente, é que ele não fixa. Pelo menos na minha pele, isso aqui, aquele perfume você vai ter que reaplicar e reaplicar, reaplicar, né? Porque, sinceramente, o pequenininho é por água. Pequenininho eu comprei por água, então. Aí depois do corpo, gente, ele pega um corpo floral, tá? Gardênia, jasmin, aí fica um buquê floral, mas não fica datado. E fica cremoso, sabe? Eu acho que essa pera continua dando um top frutal nele, porque deixa o floral bem cremoso, bem suculento ainda, tá? É um frutal bem gostoso, bem radiante. Dia a dia mesmo, sabe? Não tem nada datado. Não fica atocado, tá? É um floral bem dia a dia aí mesmo. Quem gostava, por exemplo, do... Acho que do Carpe Diem, do Feme.com, sabe? Eu creio que iria nessa vibe aí. E no fundo, com as notas amadeiradas dele, é só pra dar uma base mesmo. Tem musk, deixa ele bem confortável aqui. Mas não fica amadeirado. O único problema dele, pra mim, desse perfume, é que literalmente é uma água de chuchu. Não vale, eu acho que 150 reais que a Linda, o Linda tá agora, pra mim não vale, tá? Pequenininho, então, não vale nem de graça, pra falar a verdade. Então, é isso. Linda Radiante está dando tchau aí. Está saindo do catálogo. Então, se você gosta dele, faça o backup dele. Por quê? Tchau, tchau. Mais um que foi pro saco aí. E, gente, eu queria falar do novo Linda, mas eu não tenho informação nenhuma ainda. Só me falaram. O Silvio já experimentei o novo Linda. Linda, não sei o que, já me falaram o nome. Mas agora eu não lembro, tá? Mas vem um novo Linda aí. Não sei quando, mas vem. Até o ciclo 4 eu acho que não vem, tá, gente? Não sei. Mas não vem. Então, é isso. Deixa nos comentários se vocês acham Linda Radiante. Vai sentir falta dele. Quero saber. Deixa aqui. Like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check in the box de uma ação. É Silcio Santos, The Line Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.